Música Sobre este grupo prioritário, a gente tem uma proposta, um projeto de lei também no legislativo, só que para os educadores físicos, né? Isso mesmo, a proposta é do vereador Marcelo Silva, que reconhece aí como essenciais para a população a prática da atividade física e dos exercícios físicos. Sendo assim, o profissional de educação física também estaria nesse grupo prioritário. O que isso quer dizer? Que independente da fase que a cidade esteja ou o estado, a prática de atividade física é tida como essencial. Todos nós já sabemos como é importante a atividade física e como essencial para muita gente. E também, alguns estudos dizem que a prática constante de atividade física, ela pode reduzir consideravelmente a chance de você ter um quadro grave aí da Covid-19. Então, esse é mais um trabalho, mais um serviço importantíssimo, mas uma atividade essencial que deve sim fazer parte da vida do cidadão campineiro. Música Música